Foi prorrogado até sexta-feira o prazo para os gestores formalizarem o pedido de novos serviços de atendimento a pessoas com deficiência, como centros dia e as residências inclusivas. Os serviços são para quem recebe o benefício de prestação continuada, esteja no cadastro único para programas sociais do governo federal ou em risco social. Todas as informações estão na página eletrônica do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.